Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais uma sessão de unboxing, a sessão semanal onde nós abrimos os recebidos para a nossa coleção, para o nosso acervo. Bom, vamos lá. Nós temos algumas caixas que nos foram enviadas pelo José Severino, da Prorrogação, uma loja no Rio de Janeiro, especializada no colecionismo de camisas de futebol. Bom, vamos ver o que chegou. Etiqueta, bom estado, uma camisa em bom estado, uma camisa fabricada pela Contes, número 25, com a identificação do jogador. Nós já temos alguns vídeos sobre essa camisa no canal. Vejam no card. Bom, vamos para a próxima caixa. Nossa, que caixa estranha. Bom, vamos ver o que chegou. Ah! Uma camisa Adidas em ótimo estado de conservação, etiqueta em perfeito estado. O tamanho 10, que é um tamanho padrão, né, da época, número 2. Flocado em bom estado. Uma bela camisa. Bom, vamos para a última caixa. Bom, essa era uma camisa muito esperada, né? Nós esperávamos ansiosamente. É uma camisa antiga, início da década de 70, provavelmente. O tecido é feito de uma forma respirável, número 12, o número de goleiro. Um padrão completamente distinto, né, com a manga branca e o corpo engrenar. Foi utilizado esse tipo de padrão em 81, pela Adidas. Essa camisa sem etiqueta, o número costurado, como era feito nas camisas antigas, né? E é uma camisa que merece estudos. Sabemos que é uma camisa antiga, padrão de escudo bem antigo. Bom, e essas são as camisas recebidas da loja Prorrogação do Rio de Janeiro. Bom, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.